Eu imaginei, nós dois na mesma forma Te imagino, dizendo que eu não sei o meu tempo Senhor, eu me lembro do calor, dos braços teus Te imagino, minha porta trocando Feito louca por você, na hora do prazer E tudo isso já ficou guardado Pra sempre dentro dos meus pensamentos É o tipo das lembranças que você deixou daquele amor Quem sabe ler comigo? Enquanto a saudade desistir, 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 desistir Prazer contigo, me imagino que você está ali Meu anjo, meu coração, te amando Eu estou a cantar Isso é saudade Eu estou a cantar Eu estou a cantar Eu estou a cantar